Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, galera, bem-vindo para o canal da Trapan Neste vídeo eu trago aqui o top É um top menor aqui Top de 3 notebooks Que eu não recomendo de jeito nenhum Principalmente dessas 3 marcas Eu não recomendo nenhum Esses notebooks dessas 3 marcas Porque estão cometendo um erro E estão enganando um pouco Depois da vinheta, assistam o vídeo Até o final para vocês verem Se vocês tirarem os seus controdões Beleza? E lembrando que não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o like, beleza? Vamos lá Sim, gente O primeiro notebook é esse aqui Um dos notebooks que eu não recomendo É o Multilaser Legacy Cloud Ou qualquer um da Multilaser Eu não recomendo pelo seguinte fato A maior parte deles tem 2 ou 4 GB de memória RAM Mas é soldado Não troca Você não consegue fazer expansão da memória RAM E o 64 GB de SSD E o 64 GB de SSD Também é soldado Você não tem possibilidade de expansão A única expansão Que eles dizem que ali é uma expansão Mas não é É o cartão de memória Um slot de cartão para você botar E mesmo assim não é grandes coisas Porque todo mundo sabe que a leitura de um slot desse É um slot SATA Ou NVMe Já no notebook é outra coisa Olha o tamanho da placa Isso aqui é o tamanho Só vou ampliar para vocês verem Olha o tamanho da placa Isso aqui é a placa Do notebook Aí vem um cabo flat aqui Que conecta daqui para os outros periféricos Olha o tamanho Olha o alto-falante como é Isso aqui é a placa Todos os que eu vou apresentar aqui Os outros dois que eu vou apresentar É o mesmo tamanho de placa Essa bateria toda E aqui dá para vocês ver Que a tampa tem um metal aqui com peso Isso é para ele ficar pesado Para vocês não acharem Na verdade esses notebooks são tablets Ali é uma placa de tipo de um tablet Ali é disfarçado de notebook Essas fabricantes estão enganando Muita gente Elas não estão nem aí para cliente Isso aqui se queimar um componente Nessa placa aqui É perda total Você que pagou 1.200, 1.500 Desse notebook De 800 a 1.500 Conta Você tomou Na tarraquete E eu tenho Eu vou dizer logo Melhor Melhor do que tudo O que eu vou dizer agora É que você Se fodeu Porque não adianta vir me dizer Me dizer Chegar do nada Você ir lá na loja Comprar Comprar esse notebook E vir para mim dizer É assim Tem gente que vai Compra Porque algum amigo Mostrou Porque vê a beleza do norte Tem um amigo meu Que comprou Porque viu bonito Ou viu barato Ele foi usando Foi usando Até o dia que deu um defeito Queimou Já era Outro Que eu não Outro Que é a mesma coisa Daquele ali A placa É o mesmo tamanho Acho que é a mesma A mesma placa Que é para um É para todos E todos estão vindo Com o mesmo processador Muda de um para outro Tem uns que vem Com o Celeron É 30, 50 Tem uns que vem Com o Celeron 40 Alguma coisa Tem uns que vem Com o processador Atom Mas todos Seguem a 2 ou 4 GB De memória RAM Soldado E 64 GB SSD Não expande Porcaria de nada Vocês sempre vão Perder dinheiro Compreendo esses Notebooks Esse aqui É o positivo Todos esses Dapositivo novo Não recomendo Vocês comprar Mais nenhum Porque todos Vão vir Nesse método Nenhum Expande mais Aí tem gente Vai dizer Mas a Apple Também fabrica Assim Gente A Apple É Apple Você já viu Uma placa De um notebook Da Apple Que é tudo soldado É aquela plaquinha Realmente pequena Ela é comprida Tem um certo Formato Mas tem uma vantagem No da Apple Que nesses aqui Não tem O da Apple Você pode fazer Expansão Mas você vai Ter que levar Numa assistência Ou no autorizado Da própria Apple Você vai ter que Fazer Uma Troca Para fazer A expansão Aí faz a expansão E a troca E a maioria Dos notebooks Da Apple Alguns Tem o slot Do SSD NVMe E você consegue Fazer a expansão Pelo menos Do SSD Mas a memória RAM Sem 4 ou 8 GB É o máximo Que o notebook Desse da Apple Pega Somente que o sistema Deles é bem fluido E tranquilo Nos Macbook Beleza E o último É esse Até agora Que eu vi Que é o ruim É o da Datem Esse Datem CB14 Esse CB141 Na verdade Eu vou Esqueci de um aqui Ele Ele tem É a mesma coisa De 2 a 4 GB E esse daqui O modelo Ele pode ter 32 a 64 Soldado Não expande nada Também A placa É o mesmo tamanho Você vê esse tamanho De notebook Assim essa grossura Mas é a mesma coisa Não expande nada Vocês vão perder tempo Não tem Slot de expansão De NVMe Nada E muitas vezes Alguns que tem Esses slots É porque Essas placas Foi tirada Foi pega De outros modelos Que tem o processador Que tem o chipset Que pega E quando você bota Neles Às vezes nem reconhece E Todo sistema operacional Deles Gente É um sistema operacional De emulação Para emular Um Windows Na verdade Ali Na verdade É um tablet Todos eles São tablets Desfaçado De notebook Ó Os notebooks Vocês verem Então Esses notebooks Que vocês Verem lá Que você chega Na loja E o vendedor Mostra a você Vocês verem lá Que tem 32 ou 64 GB De SSD Eles não possuem Alguns Poucos São os que possuem Expansão De pelo menos O SSD Mas a maior parte Se tiver até Expansão Você vai ter lá Só 2 GB Soldado Você não vai poder Fazer expansão De memória Para que você vai Expandir um SSD Se não tem memória Para poder Fluir melhor O aparelho Ou quando Expande a memória Não expandir o SSD E aí Não adianta também Gente E as vezes tem Tem um ou outro Modelo Que ainda tem Mas eu não recomendo Teve essas memórias Pequenas Não compre E se tiver também 120 e poucos GB 250 e não tiver Expansão Não compre A não ser que seja Da Apple Da Apple Eu ainda recomendo Mas sem ser Da Apple Não recomendo Porque pelo menos A Apple Tem qualidade Dificilmente Vai dar defeito Apple Pelo menos Quando dá defeito Você procura Garantia Mesmo depois De muito tempo Você consegue Trocar Pela uma placa Zerada E é diretamente Da fabricante Não é Sucata Beleza E fora Que a Apple Dá suporte E muito bom E tem muitas assistências Da aqui Com certa Apple Brincando E esses outros Aqui Não consertam Pô Esses aqui Velho Já teve gente aqui Com o meu amigo Mesmo Que deu defeito No dele E levou Na assistência Boa Que tem em Salvador O cara Só de olhar Para o aparelho Avisou logo A ele Que talvez Não tivesse Como reparar Quando pensou Que não tinha Queimado Processador A memória E a parte Do HD Só nisso Aí Era o preço De um novo Como é Que eu vou Não vale Pagar em um tablet Oxi Isso é doido Você quer comprar um tablet Compre um tablet Compre um tablet Da Xiaomi Um Pad 6 5 Ou 7 Que é 10 11 12 12 12 Aí Você Pelo menos Teve um Você depois Compra o teclado Bota nele E pronto Aí sim Tem qualidade Tem processador bom Dá para você Botar programas Igual os do Windows Nele E está de boa Mas você Comprar Um notebook Que está disfarçado Que é um tablet Disfarçado de notebook Você pensando Que tem expansão E não tem Eu não recomendo Sinceridade Então galera Esse foi o vídeo Não precisa se inscrever No canal Deixar o like Compartilhar o vídeo Na rede social E lembre-se Se você Comprar um notebook Errado Você Já sabe O que aconteceu Com você Você Se fudeu Então galera Esse foi o vídeo Não precisa se inscrever No canal Deixar o like Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E Deixar nos comentários O que achou desse vídeo Valeu Fui Fique com Deus Até a próxima Tchau Tchau